Se você está procurando apartamentos de dois quartos aqui no Gama, deixa eu te apresentar este super lançamento, com unidades a partir de 275 mil. O residencial Carlos Eduardo Ascioli é situado aqui no Gama DF, um espaço onde conforto, estilo e praticidade se encontram para criar um ambiente ideal para você, sua família e seus pets. Nosso imóvel, entendemos as necessidades das famílias modernas. Um lar com ótima disposição interna, suíte espaçosa e um lazer completo, onde suas crianças podem desfrutar e ter momentos de qualidade, como piscina, academia, salão de festa, salão de jogos, churrasqueira e playground. Com entrada facilitada em até 36 meses. E deixa eu te contar um segredo, ITBI e registro grátis. É sua oportunidade de contar com os juros mais baixos e participar do programa Minha Casa Minha Vida. Se cadastre agora para uma consultoria personalizada e descubra como o residencial Carlos Eduardo Ascioli pode ser o cenário dos próximos capítulos felizes de sua vida.